o alça de ponto 3 é lá vou dar uma olhada naquele bicho 210 a 230 590 620 esse bicho dá quanto galera Celso tu que é bom de trator aí quantos que dá para aquele bicho ali 210 a 230 ó 205 rapaz dá 209 não marcou 210 tem que dar pelo menos 210.1 eu vou ficar bravo e se escrava quanto de nalto tu acha que dá o bicho marcou 215 acho que tá bom né tá bom vamos lá recapitular para os meninos 8.700 metros ele já rodou por ali para lá para lá dei retiro e vim para cá ó e aí o doc manda o que ele presentou mas o graúdo é aquele lá que tá olhando para cá assustado aquele outro sem vergonha que tá vindo ali do lado ele tá só querendo assustar nós ó calma eu vou mostrar o outro para vocês ó olha lá o outro ele tem umas gaiada graúda também você tá aqui na sala não olha o tamanho do outro ali ó a outra chamados visão sim eles estão na tua frente o chefe vamos fazer um cerco você vai pela direita eu vou pela esquerda vai lá esquerda é melhor ainda não assim não acho que quer passar vai pela esquerda eu vou pela direita aqui vamos fazer um cerco nesses bicho mas você quer pegar eles com que eu tô cá eu só tô com a sua fuma senta eu tô com a 300 e a besta eu só tô com as fuma senta eu faz uma semana que eu só caso com fuma senta tá não é parte de fuleira acho que nós vamos matar o alce raiz corre ali vocês nem disseram vai dar 200 e 224 se a gente vai dar vai dar aí 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 vai começar ou começa pio mas o outro já tá já tá assustando eu tô de 40 e 454 que vai matar esse porque o elixir está caçando de pistola agora oficialmente o filho a ela vai tomar quatro tiros de corno posso tirar no ponto como 12 e aí acabou a bala pararam aqui na beira do lago não ele correu lá pra frente dois disparos eu vi que não pego mas matar aquele alça de pistola precisa o bicho tá muito sem vergonha vocês que eu tava rastejando do nada ele sai correndo aí o outro acho que era menor aqui do meu lado vem encher o saco ele vai cair e falar o bichão lá pra vocês galera não dá de mostrar aqui não deixa eu mudar de binóculo aqui porque ele correu pra lá pra aquela banda lá cadê o sem vergonha do alça olha ele lá ó 210 a 230 galera aquele bichão lá ó tamanho daquelas panelas lá do bicho olha isso olha lá apareceu um trator ó o pio que gorde trator olha lá o companheiro celso acabou desconectando aí eu acho que ele foi arrumar os negócios dele lá e não deu muito certo mas é bom demais encontrar esses bichos graúdo ah ó denaldo cê tá errando os bichos aí denaldo não acredito nada não é um só vamos lá vamos lá peso máximo pra galera que gosta da série high score de vamo que vamo fala galera vocês que curtem o canal do ali de brasil que traz sempre conteúdo do The Hunter Clássico Telfios de Primal sejam todos muito bem vindos não esqueçam de dar o seu like deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas e clicar no sinuzinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives quem não se inscreveu ainda no canal o que está esperando vamos curtir esse mundo de aventuras fazer amizades e o mais importante ser feliz como diz o elite tô fazendo nada vamos derrubar uns bichos galera e cês tão ligado que nós derrubam o bichão tá no chão quatro cinco quatro velha o touro e o sem vergonha do por dentro de cima do racho de sangue aqui vem resmungar que perdeu o bicho esse cachorro não me vale um cibazol rapaz pense num bicho sem vergonha galera mas vamo lá é um presente né hoje a gente já derrubou uma musea albina aqui amanhã vai tá aí pros meninos e daqui a pouco né acho que lá pra domingão nós bota esse bicho aí aqui também vai aparecer aí pra galera não ele caiu ele deu deu duzentos eu vou empendurar na série high score ele pode dar 209 igual disse o Pio né mas tá bem bonito eu acho que dá uns 218 esse bicho ali dois mil e vinte e vinte e quatro número de elite ele vai dar um 209 e 0 9 olha aí mas gigante o bicho é bem bonito a galhada é de perto não parece tão grande que a hora parecia mas vamos coletar logo e vejo dois cento e dezoito seiscentos e nove quilos cento e dezessete ponto quatro foi quase aí tonioli um meia com ele o corpo noventa e nove de o corpo alto de avó 224 só deu 223 setecento tonioli é melhor aí tonioli é que ele tá meio na dúvida é conhecimento do jogo rapaz tem que respeitar ele não viu as pessoas que nem de galhada o tonioli é campeão tonioli é especialista em galhada quando você fala em galhada grita lá tonioli não mas mas é bonito aqui a galhada do bicho ó lá vem lá vem bichando lá vai valeu viu tonioli uma quatro é 230 um belo de um alça aqui não vou empalhar esse bicho eu já tenho outra o denauta o denauta me cortou o barato aqui eu já tenho outra o denauta 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 o